Meus amigos, eu estou sendo recebido aqui no estande da PSA, Peugeot e Citroën, pela Ana Teresa Borsari, que é diretora-geral da PSA. Ou seja, ela gosta de falar Peugeot e Citroën. Mais do que falar PSA, porque as marcas têm um apelo mais forte que o público. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas estratégias que estão sendo aplicadas pela empresa, alguns números de mercado, que são de interesse para vocês, sobre a área de comerciais leves de Peugeot e Citroën. Ana, na sua apresentação no dia da coletiva de imprensa, você mencionou que as marcas juntas detêm 40% do segmento dos médios. Os médios, tá? Quando você fala em 40%, já que não temos mais o concorrente alemão, que nem chegou, bateu e voltou. Exatamente. Tá certo? Isso abriu um espaço para vocês, na dada abraçada, nesse nicho. A gente coloca nesse segmento todos os chassis cabine, todos os mini caminhõenzinhos, todos os veículos que têm composição de cargas similares aos nossos. Então, não é o segmento clássico só dos furbões? Porque se nós falássemos só dos furbões, somos os únicos do mercado hoje a adotar essa versatilidade aliada à capacidade de carga que o furbão médio traz, mas nós colocamos nesse bolo todos os pequenos caminhõezinhos, chassis cabine, que hoje estão cada vez mais cedendo espaço para esses furbões, que têm essa versatilidade, que no caso de baú eles não conseguem entregar. O pessoal na faixa é de um e meio, uma tonelada de meia. Exatamente. Exatamente. Nós colocamos muito mais concorrentes dentro dessa composição de capacidade de carga para criar o que poderia ser um nicho de mercado para a gente ainda ir com isso. Quer dizer, possivelmente coreanos, né? Exato, possivelmente. Possivelmente. Tá certo? Agora, os coreanos, as marcas de olhinho puxado, eles têm um grande foco no chassis cabine. Você vê o caminhão, você põe o implemento que você quiser. E um parçaíro me contou que vocês não pretendem explorar esse nicho, essa especificação do chassis cabinado com as tuas ônibus e furgões. Me explica. Na verdade, essa é uma tendência, inclusive na Europa, os chassis cabine estão sendo basculados para esses furgões médios, porque eles têm justamente essa capacidade de entrar nas garagens, adentrar os estacionamentos de shopping. Eles têm a versatilidade para centros urbanos, que os baús normalmente não têm. Então, quando as empresas de logística, que a gente chama de last mile, que é a última milha aonde se transportam as mercadorias, e cada vez mais nos grandes centros urbanos, inclusive, esse tipo de transporte está restrito a esses furgões menores, você ganha mais eficiência se o furgão tiver capacidade de entregar diretamente no local, ou seja, ele num estacionamento de shopping, num estacionamento da loja. Essa versatilidade é o que faz a diferença nos grandes centros. E, além disso... A Europa já tem essa tendência para ser. Esteticamente, você não compara o design de um furgão com de um caminhão com baú. Muito lógico. Nem só estética, quando a gente fala de dirigibilidade, quando a gente fala de consumo de combustível, até pela aerodinâmica, quando a gente fala de preocupação com o meio ambiente, são eixos que hoje ainda parecem embrionários no Brasil, mas é uma tendência que não vai ter volta, não vai ter retorno. E essa é uma tendência que não tem volta já na Europa. O esporte de cidade, a cidade interurbanos ou para distâncias maiores, quando eles não requerem essa dificuldade de legislação para adentrar os centros urbanos, eles podem servir para as empresas. E por isso que tomamos a decisão de estarmos presentes em pequenos, médios e grandes. A gente está usando aqui na Penatran, a Jumper e a Bolsa, tomamos a decisão de fazer esses carros com a mais alta tecnologia que a gente tem no mundo, para esses veículos ativitários. certamente sim, precisamos dar mais notoriedade a esses novos programas. Estão sendo feitos aonde? Estão chegando em portados? Estão chegando em portados da Europa. Qual faz? Na Itália. Na Itália. Valde Sangre? Sim. Conheço. Eu visitei. Sim. Agora, dessa vez, vocês estão lançando para passageiros. Nós temos as duas versões, temos o seu carro, e temos agora, vamos te lançar para o seu passageiro, essa transformação que nós fazemos dentro de casa, nós começamos aqui na Penatran. E a gente quis entregar para esses grandes minibus uma versatilidade que é única, essa composição entre 16 lugares e mais mil litros de carro. Vocês vão ter aquela versão de carro? Sim, a gente tem a versão de ver, a versão de ver, exatamente. E pretendemos alargar ainda um pouco o leque de outras transformações, porque a gente sabe que o mais importante é estarmos presentes em cada tipo de negócio. Nesse segmento, chassi cabine ou aí também não? Também não. Também não? Também não. Ah! Também não. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acredito que o mercado não esteja ainda nessa direção. Exato. Você é especialista em fazer as análises estratégicas. Exato. E a gente tem que olhar para as mudanças, né? Não adianta a gente querer, olhar para o passado, olhar para o presente. Por que os concorrentes estão insistindo tanto no chassi cabine? São lançamentos recentes das marcas que eles procuram com vocês? São apostas, são apostas que devem ter mais a ver com a visão que eles possam ter das suas origens, muito mais do que as tendências. Então você está se colocando como sendo mais na frente do que eles. E você está olhando para frente, estão estando olhando para trás. E eu acho que hoje em dia, a sua tendência de uma situação é muito importante. E o que vai ser o futuro, o que vai ser o futuro da eficiência nas empresas, o que vai ser o futuro sobre o aspecto da psicologia, do meio ambiente, do meio ambiente. A gente sabe que esse caminho sem volta é que todos os fundos culturais, todas as montadeiras, tem que estar muito preocupados com as coisas que a gente tem para proteger a presença. Vale proteger a natureza, os seus pontos para proporções alternativas, seja elétrico, seja bicombestível, seja... Sim, eu acredito que essa é uma tendência sem volta. Todas as montadeiras sem volta. Todas as montadeiras, todos os fundos culturais, eu acredito que essa é uma tendência mais tarde. No grupo FNSA, nós já anunciamos que todas as que eu falo serão muito emocionadas, e inclusive os líderes, inclusive os líderes, tenho certeza que o caminho para o outro modo vai ser mudando uma raiva que vai ser o futuro. Mais pra vocês ou muito pra vocês? Talvez, me anotam mais a dizer? Sim. Porque o Parlamento Europeu já votou dessa história e severizou as regras de gerações para forçar a baixa do mercado para o elétrico, sem dúvida alguma, se marca abaixada pelo Brasil. Eu vou te colocar uma questão em cima disso que você acabou de falar. Tem uma tendência que já está sendo detectada, montadoras, alguns sistemistas já se pronunciaram nesse sentido. Ou seja, na Europa já existe até alguns dispositivos legais pesquisando que a produção de motores, a produção de veículos, o motor da produção, é um catatáculo. Aí, se a gente está se proibindo a partir do mercado. O fundo, o fundo, o fundo da questão, e há um debate sobre isso. Exatamente. A indústria reclamando que a pressão da legislação está pulando etapas, está exigindo as coisas muito cedo. Mesmo porque a equação tem que estar completa. Inclusive, a equação quanto às baterias e quanto aos estilos de baterias. Então, se queremos realmente ir para essa direção, precisamos cuidar de que tem a equação. Qual é a forma da bateria correta? Qual é o peso correto? É tanto lá essas coisas. Exatamente. Agora, o Brasil não tem isso. A gente está aqui num momento ainda de mundo livre, cada um pode fazer o que quer. Os controles legais sobre isso ainda são bastante incipientes. Daí, é o que eu ia te perguntar. Já tem gente dizendo que o Brasil vai ser como se fosse um fiel depositário da tecnologia antiga. Sem entrar na questão de alta qualidade, eu acho que não é isso mesmo. É a questão, o perfil da tecnologia. Não. O que você acha disso? Eu acho que não. E por duas razões. Primeiro, hoje existe uma vantagem fiscal objetiva para a híbrida dos elétricos. Sem impostos de importação, com exenções de PNI. Ou seja, o governo entendeu e está indo na direção dos subsídios, que é uma primeira etapa para a incitação desse mercado. Segundo, o veículo da própria eficiência desses veículos. E cada vez mais, e eu acho que a crise está acentuando isso, os próprios empresários estão fazendo muito mais conta para entender o que é a melhor eficiência da sua frota. Então, se eu sou empresário, eu tenho uma frota eminentemente urbana, que faz trajetos curtos e trechos curtos, qual é a maior eficiência para a minha frota? Muitas vezes a maior eficiência vai ser o elétrico. Isso aí depende do TCO que você demonstrar para ele. Exatamente. Então, o pulo do gato vai ser o momento em que as montadoras demonstrarem que o TCO, nesse tipo de veículo, é o melhor TCO do mercado. E isso já é uma realidade hoje, né? E aí eu já pego mais um atalão do que você acabou de falar. Porque o seguinte, você tem os veículos, o teu público principal, quer dizer, no geral, 65% são pequenos frotistas, pequenos clientes dos atualizados, né? Grandes frotistas são bem menos na proporção. Para caminhão, de uma forma geral, é 65%. No teu caso, eu não sei se também é um pouco menos, tá? Mas, esse pessoal precisa de uma assistência para chegar no TCO correto. Eles precisam muito de um detalhe. Não tem, não existe no mercado uma ajuda, uma planilha de custos voltada ao pequeno. O teu florista, o padeiro, o pequeno negócio que vai comprar um carro desse tipo, para fazer, não é o Corbis, ele não é transporte. Ele não tem, né? Ele se ressente dessa carência, da falta de uma planilha de custos para ele. De um suporte de consultoria. Exatamente. Parece que vocês têm alguma coisa sendo entabulada nesse sentido. Na verdade, nós estamos lançando, lançamos ontem aqui na FENATRAN, a nova marca do grupo, a Free to Move. É uma marca especializada em serviços de conectividade e mobilidade, mas muito nesse sentido que você acabou de citar. muito no sentido da prestação de serviços e da consultoria para quem não é expert, para quem não tem um gestor de frota para cuidar disso. Então, ou lá, ou empresário diretamente, pode verificar quais dicas, de que maneira, qual forma dele otimizar o TCO e o custo de utilização daquela pequena frota que ele tem, por menor que seja. Isso é uma coisa que ele precisa, porque as grandes estruturas estão voltadas aos grandes frutistas. Sem dúvida. Se você for comprar um arquivo de qualquer uma das marcas dos pesados aqui, você vai receber pacotes de conectividade bastante sofisticados. Mas eu acho que mesmo no segmento de pesados, tem se desenvolvido bastante essa questão do autônomo, do sozinho, do individual. E eu acho que o mundo está indo para essa direção. O cliente do extra pesado, ele aceita mais fácil essa novidade tecnológica. O cliente do veículo pequeno, do urbano, ele ainda acha que não precisa ser tão profissional. Mas eu acho que cabem as montadoras entregarem à disposição um sistema cuja leitura é simples, no smartphone, cuja leitura é imediata, que traga valor agregado para ele, porque explique para ele o que aqueles dados todos significam. Porque eu posso te dar um dashboard gigantesco de dados e a pessoa que não entende, não vai entender o que é para fazer com aquilo. O mais interessante na planilha de dados é a explicação e a orientação de como utilizar melhor. Olha, eu posso fazer um desafio para você. Olha, essa linda. Não. A gente costuma fazer alguns testes, algumas avaliações de veículo comercial, os dados de passeio são apenas para uso fruto. Para fazer teste, eu pego os dados comerciais. Certo? Se você tem esse sistema do fruto novo, o que você acha de deixar um carro desse alguns dias na semana em um frutista, que eu te invito, você valida, e a gente vê o que ele tem a dizer? Ele vai dar um feedback. Para você também... Para a gente é perfeito. Nós temos interesse em fazer try and rise, fazer sistemas em que a gente coloque para prestar o produto, até mesmo para que a gente parametrize corretamente aquilo que é mais importante. Nós estamos com uma frota de test drive aqui na FENATRAN, conectadas com o ConnectWeed. Então, essa frota está conectada com o sistema. Então, estou com todo prazer, aceito o desafio para você trazer o feedback para a gente sobre o nosso sistema do FENATRAN. Então, vocês aguardem que mais para frente, eu vou tocar essa história, a gente vai fazer uma avaliação de um veículo, ou Peugeot ou Citroën, para mim, tanto faz. Certo? E a gente vai escolher entre os menores ou Boxer e Jean-Pierre, não é? Está certo? Vamos ver qual é a melhor adequação para esse frutista que eu já tenho na cabeça. Fechado. Ele tem um sistema de uma planilha de apontamento de cursos própria, pode comparar com vocês o resultado, um treinamento para eles como se fosse um emprego técnico. Pode deixar, pode deixar, combinado. E a gente se compromete a trazer para vocês o resultado disso. Fechado. Tá bom? Combinado. Combinado. Até já. Não falei que ia ser uma boa conversa? Ping pong rápido, não é? Ela é rápida, não gatilho. E a gente... Fechamos. Fechou. Fechou. Tchau, tchau Tchau, tchau